Vou sair da frente e comecei a dar uma impressão, hein? Transportando palito de dente. Aqui faz 200, faz 100, amigão. Bora jogar na banguela, hein? Fernão Dias, São Paulo, hein? Aí sim. Já pensou a Fernão Dias todo aqui no mapinha Rodas Brasil, cara? Você tá doido, hein? Aí sim seria um sonho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Still got do, I'm all just Still comes close from those Salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Se liguem só aqui no conjunto da pressão de hoje, hein, galera. Vai vendo. Aqui sim é pressão, amigão. Vai brincando. Tá o MV1113 aqui na carreta, um eixo. Aqui sim eu dou valor e acho massa, hein? E se liga só no ronco que dá bruta. E nem preciso falar que eu me inspirei aqui nesse conjunto, né? Ali no meme do vídeo do Nene. Que passa o 1113 semelhante a esse daqui, né? 1113 aqui, bem qualificado. Ali no bolzinho, um eixo, né? E estamos aqui hoje na versão beta da nova atualização do mapa Rodas Brasil. Que acrescentaram agora a Tibaia e também o município aqui de Agaratá. Estamos aqui quase chegando em 116, hein? Falta bem pouco. E no caso da viagem de hoje, bora rodar aqui nesse trechinho novo, hein? Até a Tibaia. Vamos estar descarregando ali os palitos de dentes. Até no atacadão. Quem dera se tivesse essa carga aí, amigão. Se tivesse essa carga do palito de dentes, já estaria feito, hein? No caso, a carguinha ali vai sendo o queijo, né? Mas não dá nada. E bora ver se o MBzinho aqui tem pressão, amigão. O balzinho aqui vai sendo do Luiz Eduardo. O MBzinho que eu baixei no canal do Souza SG. Ele editou ali do ALG. Só sei que o conjuntinho ficou top demais, hein? E bora aqui arrochar o carrinho, amigão. Vamos que vamos. Bora conhecer aqui também essa nova atualização. Aqui do mapinha Rotas Brasil. Pelas fotos ali que eu estava vendo, né? Ali da página deles, cara. Tá muito bacana. Aqui sim é só motivo, hein? E pare que o Mercedão só pra gente dar aquela conferida nos freios, né? O Mercedão aqui tem que manter aqui a manutenção em dia, cara. Pra que eu carregar, amigão. E olha só esse movimento, cara. Cê tá doido. Como que a gente vai entrar aqui, hein? Desse jeito. O carinha parou aqui na frente, não sei porquê. Agora começou a andar de novo, hein? Olha só, parece que tá folgando, cara. Vai apagar daqui a pouco, amigão. Ficou louco demais que o conjuntinho, hein, mano? Olha só. Primeira vez com o conjuntinho desse daqui, né? No balzinho, um eixo. Tinha que ser um caminhãozinho um pouco mais fraco mesmo, hein? Pra puxar. Depois do Pé de Breca a gente vai, hein? Finalmente. Ou não, né, amigão? Agora vai, amigão. Se bora. Ah, deixa eu carregar, hein? Finalmente. A empresa vai sendo essa daqui, né? Aqui bem do ladinho. É só carregar aqui e já era. Espera aí, Fuscão. Tô na frente, amigão. Cadê o íconezinho pra carregar, hein, galera? Mais perdido que tudo aqui, amigão. Pessoal, tá lá atrás. Esse aí, Dão, ficou bonitinho demais, cara. Você tá doido? E outro dia ali eu vi um videozinho que o cara fez dele, né? Parado ali, estacionado na empresa. Pensa no conjuntinho arrumado, mano. Partiu carregar aqui, hein? Simbora. Aqui de Hortolândia pra Atibaia, né? Lá pra Atacadão. 18 toneladas de queijo, hein? Partiu um coral bruto. Simbora. Simbora. E aí E aí Joguei demais aqui o bruto Bora consertar de uma vez Bora consertar de uma vez Carregando Prontinho galera, tudo certo Já carregado Agora sim podemos botar pressão no mercedão E eu tive que trocar aqui o ronco dele Coloquei que o Cusouza tinha liberado lá junto com o mod Pois o que eu tava usando antes Ali no começo do vídeo, tava bem zoadinho Na alta Esse daqui tá um pouco mais real Aquele outro lá tava top só na lenta E no caso aqui vai sendo a carguinha de queijo Como eu disse, ele pronto a cada um de Atibaia Carguinha tá esperada ali das 8h28 Até 3h08 da madrugada Então o tempo tá sossegado Dá pra botar aquela pressãozinha aqui suave E a distância aí vai sendo de 291 km Só que não é km reais Esperem mesmo que vocês gostem da viagem aqui de hoje Com o mercedão aqui no Bausão, um eixo Carguinha de apenas 18 toneladas Então o pezinho suave aqui pro 11h13 Lembrando que o 11h13 aqui não tá original não, amigão 11h13 aqui tá com quase 300 cavalos E vamos que vamos Simbora Partiu descarregar o bruto Cambio aqui bugando ainda, né, celega Trocando de marcha sozinho Mas faz parte, amigão Depois a gente muda E pensa na fina aqui agora Arrepio até os cabelinhos do braço, amigão Tanque cheio, né Podemos aí rodar tranquilo Bora entrar aqui na Ianguera, amigão Pista limpa-se, bora Pensa no conjuntão filé, hein Isso aqui é o mais top até hoje aqui no canal, amigão Celega Aqui é bruto Só tem aqui cesta, né Bora ver se é alongado aqui Por enquanto aqui, pelo que eu tô vendo Não vai fazer muitos KMs aí por hora não, hein Saindo aqui de hortolante Aí vamos que vamos Agora tá com um barulho aqui do motor mais semelhante a 1113, né A gente tava com um barulho muito cabuloso, cara Só que infelizmente ele tava bugando na alta Quando acelerava muito, né Mas agora deu boa Partiu descarregar o queijinho, hein Simbora Primeira vez aqui em Etibayan, hein Bora ver como vai ser Tá tudo trancado aqui, Celega Tô consertando aqui a pista Freia, mercedão Bora Bora Sai da frente e comecei a dar uma impressão, hein Transportando palito de dente Aqui faz 200 facinho, amigão Bora jogar na banguela, hein Olha só O diferencial dele tá reduzido demais, cara Deveria ter procurado um outro, né Que é mais alongado Aqui só vai correr se forna a banguela mesmo, cara Vamos que vamos Bora Olha só 140 por hora Vai brincando com o mercedão, hein Nem que seja na banguela Mas a gente faz, amigão Esperar agora baixar bem a velocidade, né Senão vai quebrar aqui o câmbio, o caixa e tudo Nossa, aqui é só no embalo Só no economia Você liga só Quase que estoura o motor, mano Precisamos trocar aqui esse câmbio, hein Será que tem uma oficina aqui perto, não? Eu acho que tem um câmbio mais alongado do que esse, cara Pior que a oficina não tem aqui, hein Mas bora seguir a viagem assim mesmo, hein, galera Bom que a gente vai vendo aqui a paisagem, né Como ficou aqui o novo trecho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atatiba, Atibai e Jacaraí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora lascou, né? Agora traca tudo. Tchau, tchau. 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 Acho que é um lugar pra dormir, hein? Cê tá doido. Agora, seguindo em viagem aqui por enquanto. A gente tentaria pra dormir, né? Cê liga só. Fica só na correria. Fica só na correria. Vou tentar entrar aqui, né? Acho que não vai dar mesmo. Fica só na correria. Fica só na correria. Fica só na correria. Será que aqui dá pra dormir? Fica só na correria. Fica só na correria. Fica só na correria. Bora ver se tem espaço aqui pra descansar, né? Esse pedágio aqui é bem apertado, cara. Eu nem esperei apagar o pedágio. Bora, ancora aqui mesmo, hein, galerinha. Deixa aqui no cantinho. Faltando aqui. Aqui é apenas 52 km. Mas bora terminar aqui o resto da viagem de dia, né? Acho que nem vou estar trocando caixa, né, cara? Falta muito pouquinho pra terminar a viagem. Se liga só, se liga só, já tá aqui do ladinho. E aqui tem aonde trocar a caixa, né, se liga. Tem um postinho também onde tá dormindo. Mas acho que vou estar fazendo o seguinte quentão, galera. Vou mudar de ideia, cara. Bora colocar ali no posto mesmo, né? Tem um lugar ali certinho pra gente tá dormindo. E é bom que a gente conhece também o postinho, né? Então bora usar ali o posto, cara. Bem melhor. Simbora. O bom também é que ali no postinho a gente confere a caixa do bruto. ver se tem como colocar uma caixa mais alongada. se eu não me engano vai ali pra empresa do 3Games, hein. Pois essa aqui tá osso, né, se liga. Aqui não faz média não, amigão. Me deu ruim, amigão. Bater novamente, cê tá doido. Aqui é o local das batidas. Posto aqui bem pequeno, né? Tá do diesel Brasil. Bora ver a caixa aqui primeiro, hein, galera. Cadê o íconezinho que não apareceu? Tem que tá por aqui, cara. E aí, olha só, não apareceu o íconezinho, não. Bora ver aqui onde ele tá. Olha só, passei por ele e não ativou, cara. Bora ver aqui a configuração de câmbio que tem, hein. Olha só, curta, seis velocidades. Esse daqui é um pouco mais longa, né. Então vai ter que ser essa aqui mesmo. Bora ver o que mudou, hein. Bora só tirar aqui o ronco antes, né. Tchau, 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 tchau. Partiu descansar, simbora. Dormimos até demais, se liga só. 7h25 da manhã. Aí sim descansou, hein, amigão. Se liga só aqui no postinho que da hora. Aqui é a galera do Barracão de Zinco. Ali sim é top, hein. Aqui é Dom Preto primeiro. Pensa só na atualização que ficou show, hein, cara. E bora terminar aqui a viagem, hein. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora Bora ver se mudou alguma coisa Parece que a tele aqui tá mais longa, olha só Nem quis engatar direito Até engatou, mas o giro não subiu tanto, né Se bem que também quer uma subidinha E o FHzão vem como, se liga Fernão Dias, São Paulo, hein Aí sim Já pensou a Fernão Dias todo aqui no mapinha Rodas Brasil, cara Você tá doido, hein Aí sim seria um sonho E bora ver que se melhorou a média aqui do 11.13, hein Se bem que parece que não fez muita diferença não, cara Se liga Tô achando que ia fazer diferença mesmo Com o Caminho de 8 marchas, hein Chegando aqui já em Atibaia, né Só em busca ali da empresa agora, amigão A atualização aqui tá show, hein Olha só Atibaia ali no fundo Será que os caras capricham aqui nos detalhes, se liga Show demais, hein Você tá doido Bora aqui pro atacadão descarregar, amigão Segura o mercedão velho pôde Então o Atibaia é o que liga, hein Pensa na atualização que foi desejada, cara E muito esperada também, né Chegamos, chegamos, hein Partiu descarregar Quase que não passa ali ainda, cara Fórmula doideira, hein Uma ventinha de experiência Vamos embora Bora só ver como é o espaço aqui agora, né Não é muito bom não, você liga Bora fazer a manobra aqui pra esquerda que fica mais fácil, hein Galera Galera Pode ver como é, ó Maravilha Então vamos lá Então sóctive Caralho Cuidado, hein? Será que tá bom aqui na manobra? Só alinhar aqui e já era. Morou um pouquinho aqui, mas deu boa ainda, hein? Partiu descarregaço, bora. Pessoal, na viagem qualificada de hoje, hein? Você tá doido, amigão? E como dormimos ali pra gente rodar de dia, né? O resto da viagem. A entrega com o cuido aqui deu tarde. Mas o faturamento aqui ainda deu 12 mil, né? Se liga só. Por isso com 11 e 13 que tá qualificado, cara. Só pegando frete dos em top. E eu vou tá fazendo o seguinte aqui, galera. Vou tá indo até ali na garagem, né? Pra gente tá fazendo ali a compra dela. Então bora aqui rodar mais um pouquinho no mapinha, hein? Nessa nova atualização. Aqui, pelo jeito, ficou show demais, cara. Se liga. E é isso aí. Bora deixar o conjuntinho lá na garagem, hein? Vamos que vamos. Vou dar aqui mais seis KMs dentro da City. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô pensando na CIT que tá detalhada, hein? Tô pensando na CIT que tá detalhada, hein? Tô pensando na CIT que tá detalhada, hein? Tô pensando na CIT, mano. Tô pensando na CIT que tá detalhada, hein? Será que capricharam? Estamos chegando aqui já na garagem, hein? Tô pensando na CIT que tá detalhada, hein? Aqui no Map em Rotas Brasil. Igual fica mais fácil de arrumar a frete, né? Só ancorar aqui o bruto agora, amigão. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ative aí todas as notificações aí do sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês e tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraços.